E Lewis Hamilton foi um dos destaques do GP da Hungria, tirando as atrapalhadas da Ferrari, claro. O piloto da Mercedes alcançou seu quinto pódio consecutivo nessa temporada, e mostra que a equipe está aos poucos se recuperando e se aproximando cada vez mais das equipes da frente. E nessa corrida vimos que tanto Hamilton como Russell conseguiram bater de frente com as Ferraris, e só não conseguiram segurar Max Verstappen. Mas Hamilton acredita que sim, poderiam ter conseguido a vitória. Ele diz Estou muito feliz. Largar em sétimo e chegar em segundo é algo enorme para nós. Se tivéssemos tido aquela volta ontem teríamos ficado na primeira fila, e hoje talvez fosse um resultado diferente. Eu tive um bom começo, e a parte final da corrida foi muito especial. O problema que Hamilton se refere foi do DRS na classificação desse sábado, que não funcionou direito em sua última volta rápida, deixando ele um pouco mais para trás no grid. E analisando os carros de seus rivais e a sequência do campeonato, O piloto está otimista de um bom final de ano para a Mercedes. Ele continua Se você olhar para a corrida de Max, ele começou em décimo, rodou e ainda venceu a corrida, com cerca de 10 segundos de vantagem. Isso diz tudo sobre o carro deles. Nós nos encontramos e agora podemos competir com as Ferraris. Em linha reta, eu não acho que estamos muito atrás do Max. Então estou entusiasmado com a segunda parte da temporada. Depois de seu pódio, Hamilton afirmou que irá se desligar um pouco da Fórmula 1 e fazer algumas coisas especiais que já estão planejadas, para assim voltar com força total no GP da Bélgica. E me fala aí, acha que ainda podemos ver Hamilton dando trabalho para Verstappen esse ano?